Você vai ver agora a segunda parte da visita de nosso repórter à fábrica da Fiat em Betim, Minas Gerais. É com você, Camila! Não basta só presenciar máquinas com muita tecnologia embarcada. O melhor é testar e ver o produto na prática. E começamos com o simulador de dinâmica veicular, localizado na PUC Minas, inaugurado em outubro de 2017. Ele vem para avaliar principalmente os itens de suspensão e direção, com direito às sensações de buracos, barulho do pneu no asfalto e tremor no banco ao passar nas zebras da pista. Uma curiosidade, todos os futuros lançamentos do grupo serão testados nessa máquina. Então você vai testar desde essa arquitetura mesmo, dessa fase mais conceitual do veículo, até componentes como mola, amortecedor, batentes, barras de direção. Então tudo aqui pode ser testado do nível virtual. Então a gente traz o piloto que antes testaria só depois que o veículo estivesse em uma fase mais avançada, onde ele tivesse já protótipos físicos construídos. A gente traz o piloto, que é uma das nossas coisas que a gente tem de mais valor na Fiat Auto, para a fase conceitual e ele pode já dar os feedbacks dele aqui para o nosso time de análise virtual. Em seguida, chegou a hora de conhecer o sistema Prova de Erros, que inclusive já foi encomendado para a fábrica e ele ajudará na montagem do motor. Com o auxílio de luzes e alarmes, até mesmo alguém sem experiência como eu, consegue colocar os parafusos na ordem correta e aplicar o torque certo com a apertadeira. Depois foi a hora de testar o ex-esqueleto. Dentre os três modelos disponíveis, utilizei o voltado para os membros inferiores. Com ele é possível ficar sentado para reduzir o esforço na lombar, em uma situação que é precisa a flexão. Na prática, em pouco tempo é fácil se acostumar com a nova vestimenta e agilizar o movimento de sentar e levantar. No entanto, é bom não dar muita confiança e não esquecer de inclinar levemente o corpo para frente, senão há risco de queda, no meu caso, quase queda. E por fim, chegou a hora de mesclar a realidade virtual em um ambiente também físico. Com o aparelho, é possível ver questões de ergonomia, campo de visão do motorista e capacidade do porta-malas, por exemplo. Depois de muitos testes, a visita chegou ao fim, mas sem matar a sede de conhecer mais fábricas que investem alto na indústria 4.0. Então, vamos lá.